Estar no ar pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Wilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para assistir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Não ofereça oposição ao mal. Como todos os seres humanos deste planeta, eu também estou sujeito ao erro e ao pecado. E assim, se alguma coisa que eu te disser hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que diz no Novo Testamento, Evangelho de Mateus 5, versículos 38 a 41. Ouvisteis que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 24, havia a antiga lei do olho por olho, dente por dente, a que Jesus se refere. Jesus, entretanto, vem nos ensinar que não devemos praticar o ato de revidar, mas sim permanecer em nossa paz interior. Jesus vem nos ensinar que não devemos ser violentos, mas sim ser mansos e permanecer em nossa paz interior. Jesus vem nos ensinar que não devemos agir instintivamente como um animal que se joga dentro de qualquer luta para garantir o que é seu, mas sim que devemos adotar a atitude inteligente e superior de nos manter serenos e pacíficos diante do mal, aceitando a perda de qualquer objeto deste mundo físico, porque nada deste mundo físico tem valor suficiente que valha a perda de nossa paz interior. Nada deste mundo físico tem valor suficiente que valha a perda de nossa paz de espírito. Nada deste mundo físico tem valor suficiente que valha a perda de nossa saúde física e emocional. Talvez você se pergunte Mas, se alguém tomou alguma coisa minha e eu deixei levar Eu ficarei na perda? E quem roubou ficará com vantagem? Eu te asseguro que não Nem uma coisa, nem outra Você não ficará na perda Porque Deus te restituirá de forma justa De forma que terás na mão, rapidamente, algo muito melhor do que aquilo que te foi levado Talvez você mesmo já passou por esse tipo de experiência E deve ter ficado surpreso como você foi justamente recompensado Na verdade, ficando até melhor do que na sua situação anterior Se não ocorreu com você, provavelmente já aconteceu com alguém que você conhece Deus é justo e dá a justa recompensa a cada um No caso de quem roubou, eu te asseguro que virá grande sofrimento e dor sobre ele Primeiro, porque ninguém consegue aproveitar o fruto de qualquer roubo Porque a sua consciência o acusará de dia e de noite do erro cometido Segundo, porque vem os castigos divinos sobre a casa daquele que rouba ou age de má fé Todos os castigos bíblicos que estão relatados na Bíblia Ocorrerão sobre a casa daquele que faz coisas erradas, que faz injustiça Você já deve ter visto isso também Os filhos, às vezes, acabam até se perdendo na vida O casal sofre grandes tormentas A pessoa que faz injustiça, a confusão, a tormenta, as tribulações São parceiros inseparáveis de quem vive fazendo injustiça Porque Deus é ativo e pune permanentemente os pecadores que não entram a cumprir suas leis A saúde e até mesmo a própria vida do injusto Correm risco, de acordo com o mal que ele tenha praticado Pela sua desobediência às leis de Deus Veja novamente as palavras de Jesus No Evangelho de Mateus 5, versículos 38 a 41 Ouvisteis que foi dito, olho por olho e dente por dente Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal Mas, se qualquer te bater na face direita Oferece-lhe também a outra E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica Larga-lhe também a capa E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha Vai com ele duas Você está aprendendo com Jesus a teoria de como agir Mas, se ocorrerem com você situações reais Como as relatadas por Jesus Você pode ser tentado a agir de forma errônea Tentando se vingar de uma perda que lhe foi causada Tentando revidar o tapa na face Entrando na briga que lhe foi proposta Para evitar que lhe tomem algo Lutando para não caminhar quando você for obrigado Etc Ou seja, mesmo sabendo a teoria Se ocorrerem na vida real As tristes e dolorosas Situações de perdas e maldades Como as relatadas por Jesus Seu primeiro impulso Será o de não agir como Jesus ensinou Porém, você deve respirar fundo Usar sua inteligência Não se permitir perder sua paz interior Agir com altivez de espírito Não desejar o olho por olho, dente por dente Vou repetir Não desejar o olho por olho, dente por dente Oferecer a outra face Entregar tudo o que quiserem tirar-te Caminhar as milhas a que fores obrigado Em suma, não resistir ao mal Como Jesus ensinou Quando estas situações maldosas ocorrem na vida real Nosso primeiro impulso é agir instintivamente Como o animal faz Mas você vai tomar consciência de si mesmo Você vai tomar posse de si mesmo E vai agir como Jesus ensinou Você é um ser superior Você é filho de Deus Você deve agir como filho de Deus Agir como Jesus ensinou Haja como Jesus ensinou Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6 Está escrito Eu disse, vós sois deuses E todos vós, filhos do Altíssimo Vou repetir, preste atenção Salmos 82, versículo 6 Eu disse, vós sois deuses E todos vós, filhos do Altíssimo Jesus nos ensina a sabedoria De não resistirmos ao mal Uma vez, vi um antigo ditado Que dizia algo mais ou menos assim A melhor maneira de vencer o mal Não é enfrentando o mal diretamente Mas sim, caminhando com energia Na direção do bem Vou repetir, preste atenção A melhor maneira de vencer o mal Não é enfrentando o mal diretamente Mas sim, caminhando com energia Na direção do bem A explicação deste antigo ditado É que quanto mais enfrentamos o mal diretamente Mais o mal mostra suas armas E mais o mal se torna mais forte e violento Ou seja, ao reconhecermos o mal Ao lutarmos contra ele Damos vida ao mal com a nossa energia Pois o mal não existe O mal não tem energia própria O mal não consegue sustentar-se a si mesmo Vou repetir O mal não consegue sustentar-se a si mesmo E depende do gasto de energia externa Para surgir e se manter De maneira oposta O bem criado por Deus Vou repetir De maneira oposta O bem criado por Deus Existe por si só e é eterno Ou seja, só o bem existe Assim, a melhor maneira de enfrentar o mal É ignorá-lo ou deixá-lo de lado Pois, não tendo existência própria O mal termina por extinguir-se a si mesmo Pois só o bem tem existência real Você poderá conferir que muitas situações más Em sua vida Deixarão de existir por si mesmas Se você não se opuser diretamente a elas Mas, simplesmente, passar a se ocupar em praticar o bem Em fazer boas obras Em fazer coisas boas Jesus nos ensina a sabedoria de não resistirmos ao mal Jesus nos ensina a sabedoria de não perdermos tempo com vingança Jesus nos ensina a sabedoria de não perdermos tempo nos apegando às coisas passageiras deste mundo O teu tempo vale ouro O teu tempo é uma das joias mais preciosas que você possui Você precisa de tempo, por exemplo, para estudar, galgar novos postos em sua empresa Ou mesmo para obter um emprego melhor Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, engenheiro, técnico de informática, etc Você tem de estudar mais para se aprimorar em sua profissão Para prestar, assim, um melhor serviço a seu próximo e a Deus Você precisa usar o seu tempo para dedicar mais amor à sua família Você precisa usar o seu tempo para dedicar mais amor a seu próximo E você precisa, especialmente, dedicar tempo ao estudo das palavras de Jesus e da Bíblia Sagrada Para que você possa evitar o sofrimento eterno Que recairá sobre os injustos E ter vida eterna benéfica junto a Jesus Veja o que Jesus diz em Mateus 25, versículo 46 E irão estes para o tormento eterno Mas os justos para a vida eterna Vou repetir, preste atenção E irão estes para o tormento eterno Mas os justos para a vida eterna Antes de continuar com o tema de hoje Deixa eu dar dois recadinhos O primeiro recadinho é para você Que é um artista famoso Uma atriz famosa Está com sua peça de teatro em cartaz E gostaria de vir aqui neste programa Reflexões sobre Jesus Para dizer que uma frase de Jesus Tornou-se um lema para a sua vida Você que é um cantor famoso Uma cantora famosa Está aí com o seu show em cartaz E gostaria de vir aqui neste programa Reflexões sobre Jesus Para relatar sua experiência pessoal de vida com Jesus Você que é dono de um restaurante famoso De uma loja famosa De uma empresa famosa E gostaria de vir aqui neste programa Reflexões sobre Jesus Para dizer que recebeu até mesmo um milagre de Jesus Enfim, você que é uma celebridade E gostaria de vir aqui Para contar aos ouvintes deste programa A sua experiência pessoal com Jesus Por favor, me solicite Através do e-mail Nilson.a.brenna.gmail.com Repetindo E-mail Nilson.a.brenna.gmail.com Muito obrigado E o segundo recadinho É para você Ouvinte deste programa Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado em meu canal do Youtube Dentro de alguns dias E você poderá revê-lo na íntegra Visite meu canal do Youtube Nilson.brenna Assista este E outros de meus vídeos E inscreva-se No meu canal do Youtube Nilson.brenna Muito obrigado Eu não sei se você já percebeu Mas Quando tentamos fazer justiça Com o nosso semelhante Seja com palavras Seja com atos Ainda que tenhamos razão Ao final Nos sentimos culpados Você prestou atenção no que eu disse? Veja só Vou repetir Quando tentamos fazer Quando tentamos fazer justiça Com o nosso semelhante Seja com palavras Seja com atos Ainda que tenhamos razão Ao final Nos sentimos culpados E por que isto ocorre? Por duas razões Primeiro Porque estamos Porque se estamos fazendo Algum tipo de justiça Na prática É porque julgamos E condenamos Nosso semelhante Mas Ao julgar Nosso próximo Estamos desobedecendo A lei universal Que Jesus Nos ensina No evangelho De Mateus 7 Versículos 1 e 2 Que diz assim Não julgueis Para que não sejais julgados Porque Com o juízo Com que julgardes Sereis julgados E com a medida Com que tiverdes medido Vosão de medir a vós É Jesus nos ensinando Evangelho de Mateus 7 Versículos 1 e 2 Preste atenção Não julgueis Para que não sejais julgados Porque com o juízo Com que julgardes Sereis julgados E com a medida Com que tiverdes medido Vosão de medir a vós Se julgamos alguém Temos ira e ódio Em nosso coração E isto por si só Já extingue a nossa paz interior Perdendo a sua paz interior Você não tem mais equilíbrio emocional Você envenena a sua alma Você não consegue mais Fazer nada corretamente Sua consciência Passará a atormentá-lo Por sua atitude incorreta Em suma Nenhum de nós Pode julgar Nem muito menos Condenar Nosso semelhante Mas somente Deus Pode julgar Os seres humanos Retomando o raciocínio Eu havia dito Que ao praticarmos Justiça Com nosso semelhante Ainda que tenhamos razão Ao final Nos sentiremos culpados Isto ocorrendo Por duas razões A primeira razão Eu acabei de dizer Ou seja Não temos o direito De julgar o próximo Mas só Deus Pode fazê-lo A segunda razão É porque não temos Nenhum direito Sobre a vida do próximo Não temos nenhum direito Deus criou todos os seres Deus é o dono De todos os seres E somente Deus Tem direitos Sobre a vida de todos Vou repetir Preste atenção Deus criou todos os seres Deus é o dono De todos os seres E somente Deus Tem direitos Sobre a vida de todos Ou seja Você não pode E não deve Perder o seu tempo Fazendo justiça Porque você não tem Esse direito Somente Deus Pode fazer justiça Com os seres humanos Em resumo Podemos dizer Que Deus Em sua infinita bondade E sabedoria Reservou para nós Apenas a parte boa Da vida Devemos viver Apenas para amar E perdoar Olha só Devemos viver Para amar E perdoar Ao mesmo tempo Deus reservou Somente para ele O trabalho duro Desagradável E terrível De fazer justiça Liberando o homem Desta triste E dolorosa tarefa Que lindo Não devemos sentir ira Não devemos sentir ódio Não devemos julgar Não devemos condenar Não devemos fazer justiça Deus reservou Somente para ele mesmo O direito E a obrigação De fazer justiça Liberando o homem Desta triste E dolorosa tarefa Para nós Deus reservou Apenas A parte boa E linda Da vida Devemos viver Apenas para compreender O próximo Ter compaixão Perdoar E amar O que pode ser Mais lindo Que tudo isto Vou repetir Preste atenção Deus criou o ser humano Para compreender O próximo Ter compaixão Perdoar E amar Pessoal Estamos chegando aqui Próximo Ao final do programa Vou te lembrar Que este programa Reflexões Sobre Jesus Vai ao ar Aqui na Rádio Mundial Aos domingos Às 20 horas Estando em qualquer Lugar do planeta Você também Poderá ouvir Este programa Na internet Através Do site Da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Gostaria Gostaria de te recomendar Que você visite O meu canal Do Youtube Nilson Brenna Já contamos lá Com 29 vídeos Tá certo Refletindo sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Todos os vídeos São muito importantes Eu não teria como dizer Que um é melhor Que o outro Eu pessoalmente Considero todos Muito, muito Importantes Tá certo Gostaria de recomendar Especialmente Para você Que é jovem Tá certo Que você que está começando A sua vida agora Você que está começando A sua vida Para que você Não se perca na vida Pelo contrário Para que você seja feliz Para que você tenha Felicidade Alegria Saúde Tenha uma vida Próspera Tá certo Com tudo de melhor Que esta vida aqui do mundo Pode te oferecer Eu te recomendo Que você assista O meu vídeo De número 11 Caminhos para os jovens Tá certo Neste vídeo É Número 11 Caminhos para os jovens Eu dou conselhos Como um pai Daria aos seus filhos Tá certo Você pode E deve Inclusive Me ver como um pai Neste vídeo Que está o aconselhando Tá certo É Você veja Quanta dor E sofrimento Nós temos no mundo Atualmente É Quantos problemas Passa a humanidade Tudo porque as pessoas Desde cedo Já começam a trilhar Caminhos errados E depois não param mais E seguem por toda a sua vida Prejudicando a si mesma E prejudicando ao seu próximo E sendo muito infelizes E trazendo para si mesma Muita dor E sofrimento E para os seus próximos também Então você que é jovem Salve a sua vida Comece a sua vida Para que você tenha uma vida Com saúde E felicidade Assista o meu vídeo De número 11 Caminhos para os jovens E você Que é pai ou mãe E gostaria de dicas Excelentes Para criar os seus filhos Assista o meu vídeo De número 23 Como educar as crianças São dicas Excelentes Muito simples Práticas Para o seu dia a dia Onde você Poderá criar o seu filho Para que ele tenha Uma vida saudável Feliz E próspera Tá certo Bom pessoal Vou encerrar aqui O programa de hoje Deixando para vocês Três lindas mensagens Tá certo Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que você pode Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Muito obrigado Eu sou Nilson Brenna Você acabou de ouvir Pela Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção E a divulgação Destes meus vídeos Apresenta Um custo monetário A doação Que esteja Ao seu alcance Será muito importante Para que Um número maior De pessoas Possa conhecer Os ensinamentos De Jesus E da Bíblia Através Destes meus vídeos Você pode ser Um mantenedor Da produção E divulgação Destes meus vídeos Bem como De outras Atividades Que eu realizo Como palestras Grátis Em diversas Instituições Assim Você pode ser Um mantenedor De todas Estas atividades Depositando A quantia Que estiver Ao seu alcance Na conta Que você vê Na tela Se você Puder Depositar Apenas Um real Será muito Importante Para que Estes trabalhos Possam Continuar Assim Deposite Qualquer Valor Na conta A seguir Em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode Me solicitar Para proferir Uma palestra Ao vivo Em sua empresa Clube Associação Sindicato Uma palestra Grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento Palestras grátis Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Chuva ácida E os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças Sexualmente transmissíveis Saúde E qualidade de vida Etc Você também pode Escolher Entre os temas Que você já me viu Apresentando Aqui pela internet Ou Se desejar Sugerir Um novo tema E eu verificarei A possibilidade De criar Uma palestra Sobre o assunto Que você Necessita Caso deseje Uma palestra Grátis Por favor Envie um e-mail Para nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro O nome da instituição Segundo O endereço Onde a palestra Será proferida Terceiro A quantidade De espectadores Que assistirão A palestra E quarto O tema desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você Necessita Para o grupo De pessoas Que você deseja Aguardo O seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo Brasileiro Sou autor De livros E alguns De meus livros Estão Grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros Em formato Eletrônico E-book Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão À venda Nas melhores Livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Cobo Amazon E outras Por um preço Muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brenna E você encontrará Meus e-books Por um preço Excelente Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado Positivo Mas Que não apresenta Ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro Como parar De fumar Dois métodos Para abandonar O cigarro Onde apresento Dois métodos Sistematizados Para o abandono Do cigarro Nesta obra Também falo Da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando O pulmão Do fumante Apresentando Estudos Científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte Estresse Oxidativo Dos pulmões Lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação Pulmonar Onde Os corticoides Não obtêm Uma boa Resposta Ou seja A brócolis Parece Revelar-se Como uma Possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva Crônica Mais conhecida Como Enfisema Que é a Doença do Fumante Para a qual A medicina Atual Ainda não Dispõe de cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A chuva Ácida E os seus Efeitos Sobre as Florestas Através Desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva Ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva Ácida À saúde Humana A obra Trata ainda Do grave Problema Do efeito Estufa Aquecimento Da terra E mudanças Climáticas Este livro Está em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando A compreensão Do significado Do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível Relação Da Astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu Respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários A formação Do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre saúde E qualidade E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros Temas Inscreva-se Nas minhas Redes Sociais Muito Obrigado Coloque Grátis Um lindo Papel De parede Em seu celular Visitando Minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar Preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel De parede Desejado Salvando A imagem No seu celular E a definindo Como papel De parede Acesse Agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo E o papel De parede Preparado Por mim Nilson Antônio Brena Lindos E grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, Whatsapp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena Mais uma vez, meu muito obrigado E aí